Fala galera no meu canal, mais um vídeo aqui pra vocês de Injustice. Agora vamos jogar o capítulo do Cyborg. Deixa o like, se inscreve pra ajudar o canal e vamos com tudo, né? É, conseguiu. Com prazer. Eita, agora o Exterminador. Deixa eu ver os copos dele. Ah tá, disparo nova. Disparo nova. Punho de força. Alvo adquirido. Opa. Ah tá. Só fica metralhando, pô, esse cara. Que ódio. Hahahaha, acertei ele também. Só tem tiro você? Toma. É só bazuca. Só isso que ele faz. Toma então. Caraca, cara. Só fica... Tirozinho, pô. Sou robô, pô. Queria que os outros titãs vissem isso. O que achas agora? Como a sua, só que melhor. É o homem, não a máquina. Eita. Eita. Caraca, o bagulho é ali, ó. Não vi. Não vi. Não vi. Ou o contrário. É o contrário. Eita. Eita. Batman pegou, velho. Desgraça. Toma esse daí. Ah, ia ficar bonito no vídeo, velho. O cara tomou um especial. Calma-se, Bob. Batman. Bem-vindo a Oz, homem de lata. Tá legal. O que eu perdi? É uma longa história. Ele se arriscou demais voltando pra cá. Por quê? Eu preciso acabar com ele. Agora. Tá certo. Vamos acelerar seu transportador e consertar o laser na nossa dimensão. E voltar com alguns reforços. Eu sei que posso... Não há tempo. Há cinco anos, um evento trágico custou a vida de milhões. Tomado pela culpa do seu papel na destruição, ele enlouqueceu. Ele se tornou um agente do caos. Um inimigo da paz e da segurança. Mas não mais. O líder da insurgência vai pagar pelos seus crimes. Ah, eu não gosto disso. Às seis da tarde, no horário local, Batman será executado na ilha Striker. E que Hal tenha piedade da sua alma. A ajuda vai ter que esperar. Resgatar o Batman se tornou nossa prioridade. É uma armadilha. É claro que é. Vamos ter que ser sorrateiros. Sorrateiros como? O teletransportador da torre. Striker é equipado com anuladores de teletransporte. Mas só cobre o prédio. Tem que tirar o Batman de lá. Direto com a cara na parede. Eu topo. Vão precisar de uma distração para manter a Superman ocupada. Deixe isso comigo. Vou levar o teletransportador. Sou o mais qualificado para trabalhar nele. E eu posso me infiltrar. Vou com você. Você e eu trabalhando juntos? Sem chance. O único caminho para a torre, a partir da terra, é pela sala de justiça. E se descobrir esse disfarce, vai precisar de alguém à sua sombra. Não estou pedindo permissão. Mas vai fazer o que eu mandar. Os comunicadores devem estar por ali. Redirecione eles como combinamos e eu pego os códigos de acesso. Depois que terminar, lembre-se... Não é minha primeira missão, garoto. Conheço o plano. Então não saia dele. Qualquer que seja a história entre nós e nossas contrapartes, você e eu não temos nenhuma. Fiz o download da sua história. Você tentou matar os titãs deste mundo. Só algumas vezes. Não espere nenhuma gentileza de mim. Te espero no teletransportador em 15 minutos. Agora não. Oi, Victor. Oi. Está doente, por acaso? É... Não. Tudo bem. Hoje à noite ainda está de pé? Desculpa. Vou ter que cancelar. Ordens. Desde quando isso te impede? É... A gente já fez... Muitas loucuras. Não. A gente não fez. Você é um deles. Vamos ver se encontra o seu botão de desligar. Aham. Esperta ela, né? Nossa inteligência acabou. Miau aqui, ó. Toma. Que isso? Ela é o Sonic do jogo? Caraca, o... O Flash não é rápido assim, não, hein? Aham. 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 Mãe. Fui. Ah, mano! Astro Acaxinha aqui tem garras As coisas vão ficar feias de verdade... Perdi! Hehehehe! Toma essa na cara! Ciborgue para Mulher Maravilha Encontrei uma duplicada minha Entendido, vou mandar reforços Mulher Maravilha desligando Não vai mandar nada Só estou invadindo sua rede neural Eita, batalha científica Aí a parte cibernética vai ficar para depois Toma Eu acho desses dois soquinhos dele é legal Ele é portando, velho Ah, para Ai, vou teleportar aqui Vou para o outro lado Ah, para O chute dele O soco dele é muito próximo Não vai pegar não Pegou, velho Como eu pulei Ah, velho Oh my god Come on Vou retribuir o favor Vingança é um prato que se come Desse jeito Tome ele É né Pesado E agora Vamos para o episódio 7 do Exterminador Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Ciborgue Eu particularmente gostei Porque eu consegui me vingar Daquela coisa horrível que eu senti depois no final Mas é isso gente Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí Obrigado.